Saudações minha gente, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como enrolar a manga da sua jaqueta no estilo militar. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver em filmes e em fotos que várias vezes muitos militares aí enrolam a manga da blusa, da jaqueta, de forma que ela não fica com aquela parte mais clara, que seria o avesso, exposta. A camuflagem vai estar sempre em primeiro plano, sempre à amostra, desse jeito aqui. E na verdade essa é uma forma muito simples de enrolar a manga do seu uniforme, vocês vão ver agora como que eu faço. Um dos pontos interessantes de enrolar a manga do seu uniforme dessa forma é porque pra desenrolar é muito rápido, você só puxa assim. Pronto, você não tem que ficar desdobrando, levando aquele tempo. A gente vai começar dessa forma. Primeiro a gente vai puxar, dar uma dobra só e trazer ela até aqui em cima. Deixando bastante tecido ao avesso exposto aqui, é isso mesmo que eu quero agora. Pronto, eu trouxe o punho da manga até a altura do meu bíceps aqui mais ou menos e fiquei com esse pedação de tecido avesso exposto. O que a gente vai fazer aqui agora é dobrar essa parte que está exposta em duas voltas. Pronto, fizemos duas dobras e agora a parte do punho que estava aqui pra cima, a gente vai desvirar ela, a gente vai voltar ela pra posição original. Pronto, agora é só a gente acertar aqui o punho direitinho. Vou ficar na marca e arrematar aqui abutuando. Ok, está a manga enrolada aí, a gente vai fazer a mesma coisa com o outro braço. E aí Então fica essa dica aí para o pessoal do Airsoft, do Paintball. E para aquelas pessoas também que querem enrolar a manga de uma forma diferenciada. Ficando mais legal do que geralmente a gente está acostumado a ver. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, cliquem no botão de gostei. Aproveitem aí também para se inscreverem no nosso canal, caso vocês já não tenham feito isso. Esse aqui foi o Juliano Tonioli. A gente se vê no mato, minha gente. Um grande abraço.